Uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Começa agora o programa Transição, a visão espírita para o novo tempo. Hoje, para a nossa alegria, mais uma vez conosco, Sueli Kaldaschuber. Como vai, Sueli? Tudo bem. Desejo também que todos os telespectadores estejam bem. Sueli, hoje a gente gostaria de comentar com você, que é um assunto que você conhece bem, a mediunidade e o livro dos médiuns. Em 1861, ele foi lançado em Paris, na França. É o segundo livro da codificação kardeciana. E Allan Kardec, quando escreveu o livro dos médiuns, ele o fez visando ajudar aqueles que, portadores da mediunidade, da faculdade mediúnica, não tinham ainda, até aquele momento, um roteiro, alguma coisa que pudesse expressar a importância da prática mediúnica e também como nortear esta prática, como realizá-la, a melhor forma, apresentando ainda os perigos, os cuidados que são necessários, porque os médiuns, até então, não tinham, assim, uma noção de como equilibrar a faculdade. E o livro dos médiuns tem essa possibilidade dessa orientação e, com isso, fazendo com que a prática mediúnica seja orientada de forma correta e trazendo benefícios para a própria pessoa e para a humanidade de maneira geral. Então, quer dizer que até então não existia nada, nenhum livro que orientasse essa prática mediúnica? Sim, algumas obras, muitas delas de autores americanos, autores ingleses, autores ingleses. Então, havia, assim, obras que, de uma forma ou de outra, traziam algumas noções. Mas, com a característica de O Livro dos Médiuns, foi a primeira, porque Allan Kardec, ele não apenas vai comprovar a existência da faculdade mediúnica, comprovar a autenticidade do fenômeno, como também mostrar como controlar o fenômeno. Porque, se nós olharmos a história da humanidade, nós vamos verificar que os fatos mediúnicos sempre existiram. Sabemos que as tribos mais primitivas têm os seus pajés, os seus feiticeiros, tinham e têm até os dias de hoje, o intercâmbio com aqueles que já haviam morrido, os mortos, e isso é uma coisa natural. O xamanismo, por exemplo, é uma prática muito antiga, quase como quando o mundo é mundo. Então, o xamanismo, os xamãs eram os médiuns, são os médiuns, existe até hoje, não é? Portanto, sempre existiu. Agora, era uma coisa, assim, natural. As pessoas davam passividade aos espíritos, os que tinham, assim, uma incumbência, os profetas, os oráculos, as pitonisas, mas não havia a noção do controle, que hora, que momento, como exercer esse controle quando o espírito quer realizar determinada ação ou atitude e o médium deveria ter controle e não tinha porque não sabia como fazer. Portanto, o livro dos médiuns, ele comprova a faculdade mediúnica, orienta os médiuns e, sobretudo, ensina esse controle. E quem são os médiuns, Sueli? Os médiuns são aqueles que têm a capacidade, a faculdade de captar a presença dos espíritos. Nós, como eu acabei de dizer, nós sabemos que a história da humanidade registra isso, não é? Aqueles que percebiam o mundo espiritual, tendo percepções dos chamados mortos e que traziam essas notícias, transmitiam a palavra deles, os conselhos, alguma coisa desse tipo. Mas, hoje, modernamente, nós sabemos que os médiuns são aqueles em que a faculdade se mostra caracterizada. Allan Kardec, ele vai falar na introdução de O Livro dos Médiuns a respeito da condição do ser humano. Ele diz que, se bem que todas as pessoas sejam mais ou menos médiuns, são mais ou menos médiuns, nós só denominamos médiuns aqueles em que a faculdade está bem caracterizada ou ostensiva. O que que quer dizer que as pessoas trazem esse germe da faculdade mediúnica? Quer dizer que todas as criaturas captam pensamentos, só que não sabem que estão captando. Imaginemos o que representa, em números redondos, a população mundial de encarnados. Seis bilhões de pessoas pensando, emitindo pensamentos. E nós também fazemos parte, como diz Emmanuel, de um grande oceano de pensamentos. Estamos mergulhados nessa psicosfera. Portanto, pessoas existem com uma certa sensibilidade que captam pensamentos, mas não têm noção disso. Muitas vezes, ideias que nós julgamos serem de nós mesmos, nossas próprias ideias, de repente, são ideias que nós captamos de pessoas que também comungam, ou do mesmo ideal, do mesmo propósito, estão na mesma faixa vibratória, faixa mental. E nós entramos nessa frequência, porque o pensamento tem uma certa frequência de ondulações, é uma onda, então ele tem uma frequência vibratória. Se nós estamos naquela frequência, nós captamos pensamentos alheios e não sabemos disso. E Allan Kardec era médium? Não. Allan Kardec não era médium nesse sentido de médium ostensivo. Ele nunca exerceu a faculdade mediúnica, porque ele não trazia a faculdade de uma forma que pudesse ser trabalhada, como se diz em Espiritismo, desenvolvida, educada, a faculdade. Ele tinha, logicamente, a intuição. Eu sempre digo que quando Allan Kardec estava escrevendo, quando Allan Kardec estava pesquisando os fenômenos mediúnicos, aquilo que ele ia encontrando, de certa maneira, era uma relembrança. Como aconteceu com Chico Xavier, em programas que fizemos aqui, nós já falamos um pouco sobre Chico Xavier, e mencionamos que, para Chico, para médiums desse nível, de altíssimo nível, eles têm uma lembrança do passado, da vida do mundo espiritual, e quando estão no plano terreno, eles têm esses flashes de lembranças. E, no caso de Allan Kardec, com tanta naturalidade, ele vai escrever sobre o assunto. E temos que considerar que ele teve muito pouco tempo. Quando ele lançou o primeiro livro, ele era o professor pedagogo famoso na França, Hipólite Léon Denis Arrivail. Quando ele vai lançar o livro dos Espíritos, fruto da comunicação dos Espíritos, e também dos comentários que ele faz, ali estão 1019 perguntas na edição definitiva, Allan Kardec, então, vai colocando aquelas ideias, ele vai comentando aquilo que os Espíritos traziam, através dos médiums, mas ele próprio não tinha a faculdade, não estava ali sendo um médium dos Espíritos. Mas, ele tinha conhecimento prévio, porque, sendo um missionário, ele estava bem capacitado para exercer isso. Muito bem. Então, em 1857, ele lança o livro dos Espíritos. Naquele momento, logo em seguida, em 1858, ele vai lançar a coleção da Revista Espírita, o primeiro número, e que ele vai colocar como subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos. Olha, a psicologia era recém-nascida naquela época, e Kardec já estava bem antenado com aquilo que era o moderno da época, ou a última palavra da época. Então, ele já tem essa visão. E, depois, ele vai, então, fundar também a Sociedade Parisiense, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E, em 1861, ele lança o livro dos Médiuns. Imaginemos como foi pouco tempo para que ele pudesse, então, com aquele cabedal que existe aí de conhecimento em O Livro dos Médiuns, tivesse tempo para aquilo tudo. Por isso é que eu digo que ele era tão capacitado que ele já trazia esses arquivos na sua memória, no seu acervo espiritual, e aí deu conta do trabalho. Dentro da mediunidade, existem algumas questões que algumas regiões, inclusive cristãs, abordam de maneira diferente a que os espíritas abordam. Então, na sua visão, existem pessoas possuídas por demônio? Allan Kardec aborda isso, viu? Nas suas obras. Em O Livro dos Médiuns, ele vai falar a respeito da possessão, pessoas subjugadas por espíritos que têm propósitos maléficos, não é? Porque tanto existem os bons espíritos, como existem os inferiores, os maus. E existem os medianos, que estão mais ou menos aí no meio, não é? E, então, espíritos... Quem são espíritos? Quem são esses chamados de demônios obsessores? As almas dos homens, das criaturas, espíritos, não é? Espíritos inferiores. A visão que o espiritismo apresenta é uma visão que faz justiça a Deus. Na perfeita justiça divina, não é? Nós, entendendo que Deus cria todos os seus filhos de maneira igual, não há privilégios para quem quer que seja, não há proteção, não há coisa nenhuma. Todo mundo é igual, todo mundo foi criado da mesma maneira. Então, pode-se entender que Deus não iria criar demônios voltados perpetuamente para o mal. São espíritos que deram preferência a esse tipo de vivência, pelo ódio, pelo rancor, pela vingança, pela própria inferioridade, e aí se tornam perseguidores das pessoas, vão prejudicar as criaturas, e nesse caso, chamados de demônios. Muitos fazem maldades mesmo, não é? E nós encontramos até no Evangelho, nós vamos encontrar... Vou só citar uma passagem. A passagem do menino lunático, que está no capítulo 17 de Mateus, logo depois que Jesus desce do Monte Tabor. E, então, ele vai encontrar ali uma pequena multidão, o pai desse garoto estava ali, e vai dizer para Jesus se ele poderia curar o filho dele, que o filho caia hora no fogo, hora na água, possuído por um espírito maligno. E Jesus cura o menino, não é? Então, a gente sabe que isso sempre existiu. Agora, este espírito que estava ali prejudicando o menino, ele vai ter oportunidade de evoluir, não vai ficar sempre assim. Senão, seria uma crueldade, não é? De Deus em relação a um filho que ele criou. E, portanto, demônios, nessa excepção de que nunca mais vão voltar a ser espíritos equilibrados, não vão progredir, não existe. É, não vai ter espírito que vai ser eternamente mal, né? Não, de jeito nenhum. E isso tem a ver, o que essa conotação de demônio, tem alguma coisa a ver com o que os espíritos denominam de obsessores? Sim. No meio espírita, nós denominamos de obsessores os espíritos que fazem o mal. Esses espíritos com propósitos negativos, que querem prejudicar as pessoas, porque vamos continuar naquela linha de raciocínio. Quem são esses espíritos? São almas de pessoas, ou espíritos, né? De pessoas que estiveram aqui no plano físico. E se essas pessoas aqui cultivaram ódio de alguém, se perseguiam determinadas outras criaturas também encarnadas, se elas desencarnam, elas não melhoram, não. Elas continuam com o mesmo ódio, continuam com a mesma raiva, com o mesmo ressentimento, com propósito de vingança, e vão procurar aqueles que ainda encarnados, eles têm ódio, mantêm aquele ressentimento, aquela situação. Então, eles vão procurar. Mas também podem encontrá-los no mundo espiritual. Se essas pessoas já desencarnaram, os desencarnados com propósito de vingança, encontram aqueles tais. E aí também existe isso no mundo espiritual. Essa perseguição de espírito para espírito. E existe de espírito para o encarnado. Então, são variedades do mesmo processo obsessivo. Mas mantendo o quê? O ódio, a vontade de prejudicar o próximo. Porém, esses obsessores, como a doutrina espírita denomina, um dia vão se arrepender, vão ter remorso dos seus erros e vão enveredar por um novo caminho. E para encerrar, nós estamos chegando já no finalzinho do nosso programa. Como é que o espiritismo pode auxiliar nesse processo, Sueli? A doutrina espírita, ela aclara essa situação toda. Mostra a questão dos espíritos malfazejos, os espíritos protetores. Mostra a necessidade da prece, da vigilância, de fazer o bem. Então, são três coisas importantíssimas. Higienizar a nossa mente. Evitar esses pensamentos negativos. Pensamentos que nos levam a escorregar no campo minado dos vícios, não é? Para que nós possamos, então, ter aquela felicidade que realmente um dia iremos alcançar na plenitude. No momento, nós estamos ainda com a felicidade que estamos descobrindo em nós. A pessoa precisa ser feliz dentro de si mesma, porque ela vai enxergar o mundo de outra maneira, não é? Então, é isso. Orar, vigiar, trabalhar no campo do bem, amar. Que o amor é a plenitude da vida de todos nós. Sueli, muito obrigado pela tua presença mais uma vez. Esperamos contar com você outras vezes aqui no Transição. Para nós é uma alegria. Obrigada. E os nossos amigos de casa, a gente espera encontrá-los no próximo Transição. A visão espírita para um novo tempo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho